Programa VIP, oferecimento, La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito, óculos bambu, a cara do Brasil, Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet 3627 4080 e All Eventos Locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Olá, o programa VIP de hoje está começando e eu recebo aqui no estúdio a doutora Karen Krauss Bonetti, que ela que é dermatologista da clínica Fremissan, veio aqui contar um pouquinho pra gente as novidades do universo da beleza, do rejuvenescimento, da tecnologia, tudo bem Karen? Tudo bem Ana, obrigada pelo convite. Você acaba de chegar de um congresso em São José do Rio Preto, onde foram apresentadas as novidades. Quando a gente fala em novidade, tem muita coisa acontecendo no mundo pra garantir essa jovialidade, a beleza dos traços? Ah, é um, assim, a dermatologia é uma especialidade que está em constante evolução, né? Ela é muito pujante, a gente fala que todo ano você vai, acha que não vai ter mais, por onde ter mais novidades, a gente sempre tem novidades e se surpreende realmente com o mundo que a dermatologia está conquistando. E o que lá mais te chamou a atenção, que você se inspirou falando, não, isso eu quero em Cuiabá, eu acho que Cuiabá merece? É uma infinidade de coisas, né? Agora, recentemente, a gente até acabou de adquirir uma tecnologia nova, né? Um aparelho de multiplataforma, que é o Solon, onde ele tem um sistema que a gente chama de Total Lift. Ele é, o que que consiste isso? Consiste um laser que tem múltiplas ponteiras, né? O sistema Total Lift são quatro ponteiras que você vai utilizar no paciente. Então, a gente tem uma ponteira que é utilizada intraoral. Essa ponteira intraoral, o objetivo é atingir a musculatura profunda, então, para dar um efeito de tração, porque até então, a gente acabava só tratando a nível cutâneo mais superficial. Só assim, né? É, e o processo de envelhecimento, ele é global, então, ele vai... E começa também por dentro, né? Por dentro também, a gente vai tendo uma flacidez muscular, uma reabsorção da gordura do rosto, e a pele vai cedendo como um todo. É como se fosse aquele sofá, que vai ficando usado... Vai murchando, exatamente. Vai cedendo, né? A gente brinca que o rosto vai derretendo. Mas é porque o músculo também cede, a pele cede, e a gordura é reabsorvida. E aí, com esse sistema Total Lift, que eles chamam de lifting não cirúrgico, através desse protocolo, desse aparelho, então, a gente tem essa ponteira intraoral, que trata essa musculatura profunda. A gente tem o... É uma tendência, né? Intraoral, exatamente. A gente tem uma ponteira que é um... A gente chama Mega Focus, que é uma ponteira que abrange a musculatura de forma mais superficial. Ele vai fazendo um pinçamento, e isso gera um processo inflamatório muscular, que vai gerar uma contração e a formação de novas fibras ali musculares, né? Tipo, já traz de volta a bochecha de novo. Já dá uma contraída, exatamente. E aí, a gente tem também uma ponteira que é um... Ela faz um microagulhamento da pele e, ao mesmo tempo, joga a uma radiofrequência, que a gente chama de microagulhamento fracionado. Então, são microagulhas que a gente vai perfurando a derme média, que é a derme intermediária, onde a gente tem a produção do colágeno. E esse microagulhamento, consequentemente, gera um processo inflamatório e gera uma nova formação de colágeno, gerando uma volumização dessa derme média. Então, a gente tem um efeito até de preenchimento, a gente diz, com o efeito do microagulhamento. E aí, tem mais uma outra ponteira que a gente faz um... Que é a radiofrequência fracionada ablativa, que a gente remove essa epitélio, essa parte superficial da pele, para renovar, dar mais brilho, vício e fechamento de poros. Então, com essa tecnologia, você aborda de forma uniforme todos os processos do envelhecimento, da camada mais profunda, desde a musculatura até a parte superficial da pele. E aí, o paciente, você faz a quené, o médico, faz a avaliação, e às vezes identifica, ah, não, os pacientes só duas ponteiras, ou três, o processo completo. Ele é flexível. É flexível porque vai de acordo com a idade do paciente, como ele se apresenta, de já estar com a pele mais cedida, mais envelhecida. Depende das indicações de cada um, né? E, Karen, hoje com a tecnologia, o anestésico acompanhou também. Então, às vezes a pessoa está nos ouvindo dizendo, ai, mas será que dói muito? Será que eu aguento microagrulhamento? E não, hoje a gente tem a questão anestésica, os cremes, o que? Poluiu muito, né, Ana? A gente tem hoje muitas tecnologias também que vieram nos ajudando, desde os aparelhos de resfriamento, que geram um congelamento da pele, exatamente, que isso te dá um conforto nos lasers que geram um aquecimento da pele. Então, te dá uma tolerabilidade maior. E tem os anestésicos que estão cada vez mais potentes. Então, você pede para o seu paciente chegar com um pouquinho de antecedência, deixe essa máscara de anestésico agindo, o procedimento se torna muito mais tolerável. Pessoas extremamente sensíveis, tem a técnica que a gente utiliza, os bloqueios dos nervos faciais intraoral, também é possível, que para quem é muito sensível. E as técnicas de vibroanestesia, que é uma tendência também. Hoje, a gente, nesse congresso, a gente apresentaram o Vibration, que é um, sem conflito de interesse, mas é um dispositivo que é muito bacana, que, por exemplo, qualquer coisa que você faça, agulhamento ou perfuração, qualquer estímulo de vibração que você coloque no paciente em contato, isso gera um, o cérebro engana, confunde, ele não consegue identificar as picadas. Então, tem uma infinidade de possibilidades hoje que permitem que o paciente faça com muito mais conforto do que antigamente, né? E uma coisa também que incomoda muito as pessoas é a questão do cabelo. Que chega a uma certa idade, começa a cair o cabelo, afinal, homens, às vezes, mulheres também reclamam. A gente também tem novidade nessa área. É uma das áreas que mais evoluíram, eu falo. A gente tem agora uma tecnologia, eu fiz agora um treinamento, que eu fui no congresso, aproveitei para conhecer também uma tecnologia nova, hoje disponível já no Brasil, que é um robô, chamado Artas, é um robô que ele consegue fazer o transplante de cabelo. O paciente vai, ele faz uma, ele acopla a cabeça, uma superfície, fica fixo. O robô, ele tem um leitor, ele vai lendo os fios que são possíveis para fazer o transplante, ele vai desrosqueando esses fios. Então, hoje, já não tem mais aquela necessidade de você fazer aquele corte na região hospital da área doadora, você consegue selecionar esses fios e transplantar para a região superior. Muito mais naturalidade. Muito mais naturalidade, porque ele consegue separar fio a fio, você consegue fazer um transplante de várias unidades foliculares numa única sessão, mais eficaz, mais rápido e sem a necessidade daquele corte cirúrgico. E a gente também tem muitas novidades em termos de laser, que é um aparelho que ele vai fazendo furinhos ao longo do couro cabeludo e é um laser que ele faz no fundo do cabelo, ele vai furando. E aí, depois, você joga o medicamento por cima, porque a gente... Ele vai abrindo canais. Vai abrindo canais, exatamente. Então, ele vai, aumenta em 30%, 40% a permeabilidade da pele. E aí, você não precisa fazer as injeções, não é desconfortável esses furinhos, o jeito com o laser não é doído, e você distribui de forma mais uniforme. Porque você, quando vai fazendo as injeções, você vai fazendo meio aleatório. E quando você faz os furinhos, vai fazendo essa varredura, você distribui o medicamento de forma mais uniforme. Porque o médico dermatologista é o médico que cuida da pele, do cabelo, da unha. Muitas vezes a pessoa reclama de algo no cabelo e do pelo, né? E não sabe que aquilo ali não é só a questão do estética, do salão de beleza, não existe uma questão mesmo. As causas, né? As causas que precisam ser tratadas, senão não tem jeito. Não adianta passar creme, ficar sofrendo. Tem que investigar. E o resultado não é o que ele espera. Exatamente. A gente tem diversas causas, né? De queda de cabelo. Então, o dermatologista é o médico mais indicado para investigar essas múltiplas causas, tratar. E hoje, com todos esses recursos aí disponíveis, para uso exclusivo médico, né? Então, a gente tem que procurar sempre um especialista qualificado e que possa abordar de forma segura o tratamento dessas questões, né? E eu quero falar um pouquinho de polêmica com você, mas a gente vai falar depois do comercial. Não saia daí, que no próximo bloco tem mais bate-papo com carne e craus. Música De volta com o VIP de hoje, o nosso assunto é beleza. E a minha entrevistada é Karen Krause Bonetti, dermatologista da clínica Fremissan. E uma coisa que me incomoda muito, Karen, é que hoje eu percebo acompanhando as mídias sociais que todo mundo quer fazer algo que, no meu ver, cabe a um dermatologista. Como que acontece isso? Como que para você, como dermatologista, que estuda tanto, que vai em todos os congressos e participa, investe em tecnologia, se depara diante dessa situação? É uma questão muito importante. É interessante a gente estar até falando sobre isso, porque a gente está numa luta grande. A sociedade brasileira de dermatologia tem lutado bastante porque a gente está tendo uma invasão de área muito grande, de outras especialidades. Então, e a gente é assim, o médico, ele tem toda uma formação para exercer aquilo ali. Às vezes parece ser um procedimento simples, mas são procedimentos invasivos, que têm efeitos danosos, se não feito com cautela. A gente teve um caso recente que está na mídia aí, nas mídias sociais e nos jornais, de uma paciente em Cascavel que foi submetida a um peeling de fenol, que é um peeling extremamente agressivo, profundo, feito por farmacêutico. O paciente teve mais de 30% do corpo com queimadura de terceiro grau, está em UTI, tendo que fazer enxerto, deixando sequelas gravíssimas, por erro, né? A gente vê que foi feito por... o peeling de fenol é maravilhoso? É, mas ele tem que ser feito por pessoas com capacitação, com indicação, com toda a cautela. Porque o que acontece? Quando é feito por um profissional que não tem a capacitação adequada, na hora que ocorre o efeito colateral, para quem eles correm? Para o médico poder resolver. Então, o médico não foi feito para resolver o problema, ele foi feito para fazer o procedimento que cabe a ele, e não a outras especialidades. E a gente está vendo, eu falo que é até uma prostituição de outros especialistas, que eu acho que vem no mercado do mundo da estética uma demanda, e acabam querendo invadir essa especialidade, porque às vezes vem que isso é talvez uma fonte de renda extra no orçamento. Mas eu acho que não é por aí, quando você é um profissional, que você tem a sua capacitação, não falta mercado de trabalho. Minha dica fica para o telespectador, é o seguinte, procura se informar qual é o profissional que você está buscando. Ele vai saber resolver a complicação se isso ocorrer, porque todo procedimento pode... é passível de ter uma complicação. Ele sabe resolver? Então, se ele sabe resolver, procure ele. Se ele não sabe, gente, procure o profissional adequado, porque a gente está falando de saúde, e quando a gente está falando de saúde, é o nosso bem mais precioso. E aí fica aqui também uma crítica que eu quero fazer, né? Você era um regional de medicina, a questão do código de ética? Porque muitas vezes a pessoa que é leiga, ela está acessando a mídia social, e ela vê ali uma publicidade de uma clínica de estética, que pode colocar ali um pacote em valores, assim, baixíssimos. E aí, ela não vai encontrar uma publicidade de uma clínica de dermatologista, porque não pode pelo conselho. Então, o que cabe a ela? Ela recorre à clínica de estética, que não tem um médico dermatologista para assinar aquele protocolo, e eu acho muito desigual. É, desigual, porque, por exemplo, o CRM, ele tem um código de ética que a gente tem que seguir, desde as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, todas essas tendências. Então, a gente não pode colocar, vamos falar, por que você não faz um pacote promocional? Não pode, a gente não pode utilizar o termo pacote, a gente não pode colocar promoção, a gente não pode colocar preço, a gente não pode divulgar foto de antes e depois dos nossos pacientes. E essa é o mesmo procedimento, divulgado de maneira muito desigual por outros profissionais, que podem fazer dessa maneira. Então, a gente, nessa crise de mercado, com tanta coisa que está acontecendo, com tanta gente queimada, com problema, acho que seria um momento de sentar, discutir, né? Com certeza. E agora, falando de uma boa notícia, dia 3 de agosto, você está preparando novidades, trazendo mais profissionais para atuar na premissão, porque é isso importante, esse intercâmbio. Você é uma pessoa preocupada sempre com informação, de fazer eventos informativos, ter esse bate-bola, esse bate-papo com as pessoas. Sim, e agora, a minha preocupação também de oferecer sempre as novidades, né? E os recursos que a gente tem atualmente, está sempre investindo nisso, né? Em tecnologias novas e que realmente tragam benefício para os nossos pacientes. Dia 3, agora de agosto, a gente vai trazer um coquetel para lançamento dessa nova tecnologia, desse laser multiplataforma e desse outro laser que faz os furinhos, né? Que a gente fala para os pacientes entenderem melhor. E também para o lançamento dos novos profissionais que vão compor o corpo clínico. Apresentar, exatamente. Que seria o doutor Bruno Zimmermann, que é um cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai compor o corpo clínico da premissão. E também a doutora Mariana Suzuki, endocrinologista, que está vindo também do Rio de Janeiro e vai também atender lá, atender a todos os nossos pacientes que têm necessidade de um atendimento de um endocrinologista. Quando você pensou na clínica premissão, você já pensou nesse complexo de beleza, né? De vários profissionais atuando em várias áreas que pudessem ali ter um conceito diferenciado, aquele paciente até lá, às vezes a questão, ele precisa de ter uma avaliação de um cirurgião plástico, às vezes precisa da avaliação do endocrinologista e ali você troca ideias com os profissionais, né? Consegue resolver, né? Uma equipe multidisciplinar onde o paciente consiga resolver todas as suas questões num único espaço. E pra aproveitar pra encerrar a entrevista, lógico, eu tenho que pedir dica pra ela, né, gente? Pensando em vocês. Qual o erro mais comum que a pessoa comete pra pele? O que ela não deveria fazer? Senão, gente, isso acaba com a sua pele. Eu falo, é não higienizar, dormir, às vezes sem higienizar, sem remover a maquiagem, ajuda. Tem aquele lençinho que a gente compra no supermercado de maquilante, ajuda. Ajuda, ajuda. Tá com sono, cata ali, já passa? Com certeza, pelo menos é um... E lavar depois já é um começo, né? Então, não dormir com a maquiagem e o mais importante de tudo, tem que utilizar o protetor solar, reaplicar de 3 em 3 horas quando está exposto, ou pelo menos de manhã e reaplicar à tarde. E um bom hidratante também, porque o nosso clima agora, principalmente agora, né, 20% de umidade, sempre ajuda a não deixar a pele envelhecer. Acho que são as dicas que a gente dá básicas. Adorei, viu, gente? Anota aí em casa. Obrigada, Karen. Obrigada a você. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Não pode ficar tanto tempo sem vir. Não, não tem nada. E conto com o presente de vocês, dia 3. Estaremos lá. Tá bom? O programa VIP de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Programa VIP. Oferecimento. La Provence Bio-Extratos. Juntos para um cabelo perfeito. Óculos bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E, ao Eventos Locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória.